Vem aí um jogo de alto grau de dificuldade. O Benfica vai enfrentar o poderoso Bayern de Munique na terceira jornada da Liga dos Campeões. Mas afinal, qual é que vai ser o 11 inicial de Jorjus para este encontro? É isso que vamos tentar descobrir neste vídeo. Eu sou Miguel Alexandre Pereira e este é o 5 Minas da Benfica. Um canal que aporta o passado, o presente e o futuro da Equipe Canadá. Bom, amanhã temos aqui um duelo de alto grau de dificuldade. Vamos enfrentar o Bayern de Munique para a terceira jornada da Liga dos Campeões. O jogo vai começar às 8 horas no Estádio da Luz e vai ter transmissão televisiva na TVI. Portanto, vamos ter acesso aqui a um joguinho em TV aberta, mais um. É o segundo consecutivo e é bom que isso aconteça. Fico no canal a acompanhar esta partida e esperemos, obviamente, que o Benfica faça uma boa exibição. Espera-se muitas dificuldades para a equipa das Águias frente a uma das melhores equipas do mundo, se não mesmo a melhor. E hoje vamos estar aqui a fazer uma antevisão a esta partida, a analisar o que é que Jorjus pensa sobre este jogo, mas também fazer uma previsão de qual é que vai ser o 11 inicial do treinador das Águias para esta importante partida. Olhando para a equipa do Bayern de Munique, é de facto uma constelação de estrelas, mas um plantel muito completo e cheio de profundidade, com qualidade em qualquer posição. Vejamos na baliza, Manuel Neuer, na defesa, Alfonso Davids, o Pamercano, no meio-campo com Oretzka, o Kimmich, na frente-ataque, Nabri, Sané, Thomas Müller, Lewandowski. E hoje estou apenas a falar dos jogadores mais marcantes, porque, de facto, há mesmo muita qualidade nesta equipa bávara e vai ser aqui um conjunto muito difícil de ultrapassar. É daquelas equipas que parecem não ter fraquezas e vai ser aqui um duro teste para o Benfica no Estádio da Luz. As Águias vão ter que fazer uma exibição perfeita se querem se bater contra o Bayern de Munique. Julian Nagelsmann, treinador do Bayern de Munique, revelou que o lateral Afonso Davids e o meio-Oretzka são baixas para o encontro da manhã. Ao contrário de Lucas Hernandes, que tem tido alguns problemas judiciais, mas que está confocado para esta partida na Luz. A nível de confrontos diretos, como eu falei ontem, a coisa não é propriamente fácil. Em 10 partidas, o Benfica ainda não conseguiu vencer nenhum jogo contra o Bayern de Munique. Até agora, o melhor que conseguiu foi 3 empates e depois sofreu 7 derrotas. No último jogo que tivemos com a equipa alemã, até acabámos por sofrer uma goleada por 5-1 em 2018-2019. E a nível de golos, a comparação também não é a melhor que o Bayern de Munique a ter marcado 26 golos, ou seja, 2.6 golos por jogo. E o Benfica a ter marcado apenas 7 golos em 10 jogos, ou seja, 0.7 golos por jogo. De facto, a nível histórico, as coisas não são propriamente famosas. É preciso encontrar aqui uma página dourada da história do Benfica e conseguir aqui um bom resultado. Obviamente não será fácil. Olhando para o confronto histórico, dá para perceber que este vai ser um jogo muito complicado, mas a verdade é que estes 3 empates que o Benfica conseguiu frente ao Bayern de Munique foram sempre em casa, o que demonstra que o Estrela da Luz pode ser um talismã para conseguir um bom resultado. Entretanto, o Comitê de Arbitragem da UEFA nomeou o árbitro rumeno, Ovidu Attegan, internacional desde 2008, para apitar este jogo da terceira jornada do Grupo E da Liga dos Campeões. Este será o quarto jogo europeu das Águias, arbitrado por este árbitro rumeno. A restante equipa de arbitragem será composta por Radun Gingliek e Sebastian Georg como árbitro assistente e Marcel Birzen na função de quarto árbitro. O holandês Paul van Bockel estará no papel de vir ao árbitro, assistido pelo compatriota, Hocken Campuís. O Jorge os fez hoje à antevisão ao jogo com o Bayern de Munique e garante que vai haver golos na luz. Temos consciência dos adversários que nos calharam nesta fase de grupos e amanhã vamos confrontar uma equipa que é considerada a mais forte do mundo. Também penso da mesma maneira, não porque tenha os melhores jogadores, mas pela sustentabilidade que tem entre o trabalho técnico, tático, uma ideia de jogo defensivo e ofensivamente que é diferente de todas as outras. Não vai ser um jogo de 0 a 0. Quase tenho a certeza absoluta que o Bayern vai fazer golos. A equipa tem de ter capacidade técnica, tática e psicológica para conviver com isso. No jogo às vezes vai estar em baixo. Se puder escolher, escolheu os 3 pontos. Se não puder ganhar, um ponto já é bom, afirmou o treinador do Benfica em conferência de imprensa. Ainda assim, o técnico encarnado deixou o repto. Vou lançar uma equipa para a frente prometeu o JJ. O Benfica não vai poder contar com 5 jogadores para esta partida devido a lesão. Jetson Fernandes com traumatismo no tornozelo esquerdo, Gil Dias com uma lesão muscular na face posterior da coxa esquerda, Seferovic com uma lesão muscular na face posterior da perna esquerda, Valentino Lázaro com uma lesão muscular na face posterior da coxa esquerda, e finalmente Rodrigo Pinho com uma entorce traumática no joelho esquerdo com o retorno do ligamento cruzado anterior, sendo que o avançado brasileiro foi ontem submetido a um tratamento cirúrgico no Hospital da Luz e não deve jogar mais nesta temporada. É naturalmente uma péssima notícia para um jogador que foi reforço nesta temporada. Vamos então passar aqui para a previsão sobre qual é que vai ser o 11 inicial de Jorge Luz para este encontro. Eu não creio que vá haver assim grandes alterações, acho que vai mesmo passar pela estratégia do Benfica para este jogo que vai haver as grandes mudanças. No entanto, Jorge Luz por vezes gosta de trazer aqui uma outra surpresa e quem sabe não vai incluir aqui mais um jogador para o meio campo para reforçar aqui um bocadinho o setor defensivo do Benfica. Vamos então começar aqui pela baliza com Vlaco Odimos a ser o titular para este encontro. Ele tem jogado com muita frequência e assim vai continuar. Neste jogo de extrema importância Vlaco Odimos vai ser o responsável por grandes defesas. Pelo menos é essa a minha esperança. Depois aqui no setor defensivo temos aqui Grimaldo também aqui sem surpreensas absolutamente nenhuma. O trio de centrais a começar por Vertoghan aqui no lado esquerdo Otamendi mais na parte central e Lucas Veríssimo no lado direito aqui também não surpreende absolutamente nada. São estes os jogadores que têm sido escolhidos com frequência. Aqui a grande dúvida passa por quem é que vai ocupar o lado direito da defesa sendo que pode ir André Almeida Gilberto ou Diogo Gonçalves mas eu vou acabar por escolher o último acho que é aquele que pode vir a trazer a melhor qualidade ao jogo do Benfica. creio que a aposta deverá recair aqui sobre Diogo Gonçalves apesar desta ser a grande dúvida creio eu para a previsão deste 11 inicial do Benfica frente ao Barbenic. No meio campo também não creio que haja assim grandes surpresas com Julian Weigl e João Mário a ocuparem as suas respectivas posições tanto de 6 como de 8. Depois aqui o tridente ofensivo acho que vai ter aqui uma pequena diferença com o Rafa Silva a jogar mais pelo centro tal como aconteceu no jogo contra o Barcelona sendo que Darwin Nunes vai aqui estar mais descaído para o lado esquerdo a fazer de falso extremo e aqui Romani Aramchuk a jogar a ponta de lança sendo também há aqui a possibilidade de Romani Aramchuk não jogar a titular sendo que Rafa Silva e Darwin Nunes podem jogar a avançados e ter aqui a inclusão de mais um médio. Mas enfim creio que estes são os jogadores são os favoritos a esta partida frente ao Bayern Nunes obviamente que isto é apenas uma previsão não consigo entrar na cabeça de Jorge Jus mas creio que este 11 inicial vai estar muito perto do 11 oficial que vai jogar amanhã no Estádio da Luz frente ao Bayern Nunes de facto é importantíssimo pontuar neste jogo no Estádio da Luz frente ao Bayern Nunes mas espera-se uma tarefa muito complicada para mim o Bayern é a equipa mais forte neste momento a nível mundial é uma equipa extremamente competitiva com muita qualidade e o Benfica vai ter mesmo muita dificuldade de conseguir aqui somar pontos frente a este poderoso adversário alemão vamos ter que acabar por fazer aqui uma partida perfeita para tentar ombriar com a equipa do Bayern e será sempre complicado vai ser muito importante aqui os adeptos no Estádio a apoiarem a nossa equipa mas efetivamente será sempre um jogo extremamente complicado para a equipa das Águias e era bastante bom conseguir pontuar em casa porque iria nos dar aqui mais um passo importante rumo à qualificação para a próxima fase da Liga dos Campeões no entanto as minhas expectativas são bastante modestas para este jogo já ficava contente com o empate uma vez que mais uma vez eu reforço para mim o Bayern que é a melhor equipa do mundo neste momento mas tirando um bocadinho a camisola da adepte será mesmo muito complicado a gente conseguir somar aqui um bom resultado no Estádio da Luz esta é uma equipa fortíssima com muita qualidade mesmo eu como adepte espero um bom resultado mas confesso que as minhas expectativas não são muito altas devido à grande qualidade do adversário em questão mas amigo agora quer saber a tua opinião e expectativas para esta partida entre o Benfica e o Bayernic qual é que achas que vai ser o resultado final e qual é que pensas que vai ser o 11 inicial de Jorge Luz para este encontro estou muito curioso em saber a tua opinião e se és novo aqui no canal e gosto do conteúdo não esqueça de subscrever os 5 minutos da Benfica e deixe-me um like neste vídeo este é o que eu estou com o teu apoio triunfo no basquetbol o Benfica bateu a Oliveirense por 97-70 na Luz em jogo da terceira jornada do campeonato basquetbol uma primeira parte bem conseguida os encarnares dominaram o adversário de forma clara por 59-31 demonstrando uma boa eficácia no lançamento e coesão defensiva já no terceiro período existiu-se uma ténua reação da Oliveirense mas o Benfica demonstrou toda a força no quarto e último quarto o tunisino Markenben-Hodman destacou-se pelas águias anotando 18 pontos e 11 ressaltos o Benfica volta a entrar em jogo amanhã às 21h30 na recepção aos rujos do Parma no pavilhão Fidelidade foi uma derrota no Hóquei Patins com uma exibição bastante inspirada o Benfica sofreu a terceira derrota em seis jornadas no campeonato nacional do Hóquei Patins as águias foram desta vez derrotadas em casa pelo Sporting Tomar que venceu por 5-3 em pleno pavilhão da Luz Guilherme Silva Pedro Martins dois golos e Tomás Moreira também dois golos marcaram os golos da surpreendente vitória dos tomarenses com Carlos Nicolia e Gonçalo Pinto dois golos a apontar os golos dos encarnados este tesário fez com que o Benfica fique a nove pontos do Porto líder da tabela e próximo adversário das águias a John Texer vai estar no céu da luz na quinta-feira para reunir com a direção benficista quem o confirmou foi o próprio Clube da Luz em comunicado de acordo com as águias o empresário que já manifestou interesse em investir no Benfica irá apresentar as suas intenções relativamente ao clube nessa reunião foram ainda definidos os plores de cada um dos elementos da direção liderada por Rui Costa Luís Mendes vai assumir o ploro financeiro e as relações com o mercado a Jaime Antunes será responsável pelas áreas de património e a revisão estatutária Fernando Tavares vai manter o ploro das modalidades Manuel Brito irá supervisionar a expansão internacional Silvio Servan vai permanecer responsável pela área judicial e Domingos Almeida Lima pelas casas do Benfica e Fundação Benfica Rui Dupassa assuma a área da inovação e tecnologia e José Gandarez a área comercial e relações institucionais Amigo muito obrigado por ficares até ao fim do vídeo espero que tenhas gostado desta televisão mostra aqueles que eu põe o canal ao máximo e coloca na caixa de comentários este é o jogo difícil eu sou Miguel Alexandre e esperaria este for uns 5 minutos ao Benfica então amigo gostaste deste vídeo já sabes queres ficar atualizado sobre todas as novidades do Benfica subscreve o canal para saberes sempre o que se passa no universo encarnado deixe um gosto e partilhe este vídeo pois isso é fundamental para a divulgação deste projeto o YouTube anda com problemas em enviar notificações portanto confirma que tens o sininho ligado para saberes sempre quando eu publico um vídeo novo estou a contar com o teu apoio saudações esportivas com o teu apoio